Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, hoje estamos aqui em Mongaguá, litoral sul de São Paulo também meus amigos Estamos aqui ao lado do rio Mongaguá, onde ele acaba se encontrando com o mar E como a gente pode ver, é o marzão avançando aqui, maravilha Vou registrar um pouquinho hoje para vocês, dessa terça-feira, dia 23 de novembro de 2021 Agora por volta de nove e quarenta, vim a trabalho aqui em Mongaguá E fui obrigado a dar aquela escapadinha para fazer aquele videozinho para vocês É isso aí, vamos chegar até aqui na frente, nessa passagem aqui, beirando o rio Mongaguá Sentindo o nosso marzão lindo e maravilhoso Está bem tranquilo e calmo hoje Ó Algumas mesas já, o pessoal se preparando aí, os quiosques se preparando para receber os clientes, né? Os turistas A praia também é maravilhosa aqui, gosto demais Vamos seguir esse caminho até ali na frente meus amigos Ó que bonito Aqui já é água doce com água salgada Vira aquela água saloba, né? Muito bacana Temperatura agora uns 26 graus meus amigos Tempo agradabilíssimo Poder fazer uma caminhadinha Os amigos que gostam de pescar também Tá bom demais Ó que visão da hora Ele já está chegando aqui na extremidade Acredito que aqui é onde os pescadores ficam, né? Poder pegar seus peixinhos Nossa amiga ali já pegando um marisco ali, não sei nem o nome que fala Ó É maravilhoso meus amigos Mongaguá Terça-feira, 23 de novembro de 2021 Agora 26 graus aqui meus amigos Está lindo e maravilhoso o dia hoje, hein? Nossa senhora É isso aí Vamos fazer uma caminhadinha com vocês aqui na orla da praia de Mongaguá A gente está próximo da praia central Ali na frente ali, São Pedro Pescador É isso aí A plaquinha aqui, Rio Mongaguá É um quiosque bacana também Lugar muito bonito, viu meus amigos? Quem não conhece, vale a pena conhecer Aqui é um monumento aqui Em homenagem Ao São Pedro Pescador É isso aí meu amigo Muito top Aí a gente fazendo uma caminhadinha aqui Terça-feira de manhã Hoje viemos para Mongaguá meus amigos É o que eu sempre digo Quando eu tenho um tempinho a gente para e registra o local para vocês É sempre um prazer E agradeço demais a companhia Muito obrigado a todos os membros do canal A todos os inscritos Aqueles que não são inscritos Mas que acompanham nossos vídeos Quem não for inscrito Se inscreva no canal Curta e compartilha Isso aí vai ajudar positivamente o nosso canal Isso aí acaba incentivando, motivando a gente a fazer mais vídeos para vocês meus amigos Olha o marzão aí Que maravilha E aqui nesse local aqui Tem bastante quiosques meus amigos Uma estrutura bacana aqui para vocês Bastante opções né Restaurantes também É uma praia completa vamos dizer Legal que aqui tem um parquinho de diversões para criançada meus amigos Olha Parquinho bem completo Vários brinquedos Bem novinho Parece bem cuidado Um parquinho bacana meus amigos Então aqui ainda tem opção de lazer para criançada Pensou? Uma praia Um parquinho do lado Você tá doido? É bom demais Vou mandar um pouquinho com vocês aqui meus amigos Bastante estacionamento também Eu lembro que eu vim um tempo atrás Estava em reforma Que o pessoal estava isolado ali Estava reformando E ficou muito bacana viu Fizeram uma super praça no meio Ficou show de bola Mas como eu disse Bastante quiosques aqui meus amigos Vamos entrar aqui para a gente poder Registrar o marzão Bastante mesas já montadas Os amigos dos quiosques aí já entrando em ação Praia top hein meus amigos Bacana demais Só já organizando Montando as mesas, as cadeiras Esperando a clientela Vamos andar um pouquinho pela orla aqui né Aí pelo jeito a galera tá chegando meus amigos Bom demais Terça-feira ensolarada aqui no litoral sul de São Paulo meus amigos 26 graus Nessa terça-feira Que maravilha Tá vendo aqui também Tem um ponto aqui sanitário público Feminino e masculino Eu não sei a situação do banheiro Mas pelo menos tem um banheirinho Para o pessoal utilizar né Acredito que os quiosques não tem estrutura para isso Mas tem um banheiro público aqui meus amigos Chegando aqui do lado o quiosque Brisas Brisas Que maravilha Ai 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 Bom demais E a praia tá até bem movimentada meus amigos Por ser terça-feira né Vamos lá Vamos dar uma olhada lá na frente Bastante prédios né Aqui é a Avenida Governador Maricova Júnior meus amigos É a Avenida Beira Mar né Por incrível que pareça É o mesmo nome lá em Itanhaém Peruíbe Muito grande essa avenida Ela corta praticamente todo o litoral sul de São Paulo Céuzão azul Lindo e maravilhoso Bom demais Então é isso aí meus amigos Videozinho rápido aqui nessa manhã de terça-feira Somente para vocês terem ideia de como está o nosso litoral sul Hoje estamos exatamente em Mongaguá Próximo à Praia Central Lugar maravilhoso também para vir curtir com a família meus amigos Super indico Então agradecer mais uma vez a todos os membros Pelo apoio, pela força Deus abençoe a todos Todos os inscritos do canal Aqueles que não são inscritos mas que assistem os vídeos também né Deixar aquele abraço também E pedir para quem não for inscrito Clique no botãozinho vermelho e se inscreva Isso acaba motivando a gente a fazer mais vídeos para vocês Beleza? É Chegar aqui para a gente poder finalizar com chave de ouro né Ave Maria que linda hein Essas imagens maravilhosas Eu sou obrigado por falar aquela frase meus amigos É isso aí Um forte abraço Que Deus abençoe Estamos juntos E até o próximo vídeo Sabe por quê? Porque eu fui Até o próximo vídeo E aí Obrigado por assistir.